Boa tarde, galera! Eba! Bom, eu sou a Maitê, Maitê Lourenço, eu sou a fundadora do Black Rocks. Agradeço a atenção de vocês, né, de estarem aqui com a gente. Eu vou começar o painel. Esse painel, ele é muito especial porque ele traz a possibilidade da gente refletir... Vocês estão ouvindo? Tá dando pra ouvir? Beleza. Traz a possibilidade da gente discutir de uma forma qualificada o quanto que a população negra já está inserida na tecnologia, na inovação e em startups. Então, eu vou chamar agora pra compor a mesa o Cláudio Nascimento e aí ele vai se apresentar, tá ok? E a Fernanda Leôncio. Por favor, uma salva de palma. Isso, eu sei o que não é. Perfeito, fica à vontade. Deu certo? Sim. Eu vou pedir pra vocês baixando, tá? Vocês podem deixar. Contextualizando um pouquinho, o Black Rocks, ele é uma iniciativa que incentiva a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Então, hoje a gente tem... Pode mudar, por favor. Pode mudar, por favor. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Pode mudar, por favor. Pode mudar, por favor. Hoje a gente tem um slogan que é lapidar talentos. Por que lapidar talentos? O quanto que a gente vê na população negra o potencial e que ela não é vista dentro do processo de inovação, tecnologia. Então, a gente tem aí possibilidades as mais diversas e a gente acaba não tendo essas pessoas sendo vistas como inovadoras, sendo vistas com potencial, de fato, de construção de ideias e soluções que sejam voltadas pra população. Então, esse é o maior objetivo nosso, é proporcionar que esses talentos, eles sejam lapidados cada vez mais. Pode baixar esse. Pode mudar. Pode mudar. Problemas técnicos. Não está carregando? Pode subir mais um. Não. Para frente. Para frente, meninas. Isso. Aí, perfeito. Pode baixar um pouco. Isso. E aí, o que a gente está falando? A gente está falando de uma população que em 2016 movimentou 800 bilhões de reais. A gente está falando de uma população que movimentou em 2017 um trilhão e meio de reais. A gente está falando de 51% dos microempreendedores que se declaram hoje como pretos e pardos. E a gente está falando de 68 milhões de consumidores. Ou seja, a gente está falando de um mercado extremamente ativo, extremamente lucrativo e que, de alguma forma, não está sendo valorizado. Então, o objetivo do Black Rocks é justamente dar luz pra esse processo. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir mais um. Mais um. E aí, a gente tem as premissas de 2018. Ainda estou em 2017. Calma. Em 2018. Que a gente pretende cada vez mais disponibilizar pra população de uma forma geral trazendo o protagonismo da população negra. Ou seja, a gente não trabalha exclusivamente com pessoas negras, mas sim o protagonismo é da população negra pra esses três pilares. Um dos pilares é a educação. Então, da gente fazer o nosso procedimento de entender como nossos produtos e serviços podem ser melhorados através do processo educacional. De tirar a ideia do papel, de construir novos alicerces pra essa construção. Além disso, tem o processo de capacitação pra profissões do futuro. Então, são profissões como marketing, design, e programadores. A gente pretende realizar uma formação e formações contínuas pra essas profissões. Tem o pilar da plataforma. Essa plataforma ela vai se tornar uma plataforma que vai inserir todos aqueles profissionais e empreendedores que se capacitaram com Black Rocks pra que eles tenham cada vez mais acesso à mentoria, acesso a investidores, toda a parte de construção aí de um alicerce pra promoção desses empreendimentos. A gente também tem oportunidades de vagas de emprego. Há uma busca muito grande de startups, de empresas de grande porte pra que tenham profissionais qualificados. Então, a ideia é que a gente tem essa plataforma também. Além disso, a gente tem o processo hoje que já acontece, que é passar a mostrar pras grandes empresas o quanto que nós já somos fornecedores, nós somos possíveis fornecedores dessas grandes empresas. Então, o trabalho do Black Rocks também é fazer esse encontro. Então, quando a gente coloca ali o matchmaking é entender o que as empresas estão buscando, as grandes empresas e trazer as soluções da população negra voltada pra essas soluções, voltadas pra essa necessidade da empresa. Então, hoje a gente busca muito fazer essa atividade. E também, a gente já pretende em 2018 começar um processo de aceleração, ou seja, ideias que são repetíveis e escaláveis. Então, no processo de startup, a gente desenvolver esses empreendedores pra que eles tenham cada vez mais acesso a investidores, a programas de aceleração, entre outras coisas. Aqui também, embutido nesse processo de todo esse lugar do Black Rocks, a gente tem os hackathons, que a gente está fazendo parceria Caxaui, que o objetivo é que a gente possa fazer cada vez mais as nossas soluções criadas e desenvolvidas, pensando nessa programação, pensando nesse desenvolvimento. Então, essa é o principal, eu trouxe mais ou menos um panorama de quais são as ações de 2018. A gente ainda não tem as datas consequentes, mas é importante que cada um de vocês acompanhe pra que a gente possa, mais do que nunca, disponibilizar tudo isso. Já me informaram que vai ter uma competição de drone no mesmo horário do nosso painel. Então, a gente vai ter que ficar brigando aqui ao falar. Então, eu estou gritando mesmo porque eu já sei que vai acontecer daqui a pouquinho essa atividade aqui, tá ok? E aí, agora, a ideia é eu passar a voz, tanto pro Cláudio quanto pra Fernanda, pra eles apresentarem um pouquinho do que é a atuação deles. Então, contextualizando um pouco, o Cláudio, ele vem de uma construção de Smart Cities e ele vai apresentar o que é Smart Cities. Ele consegue nos apresentar de uma forma trazendo a importância da periferia, a importância da população se desenvolver dentro do processo de construção de uma cidade inteligente. E a Fernanda vai trazer um olhar pras fintechs, né? Então, a conta Black tá vindo aí, é uma novidade, é uma startup e o objetivo é mais do que nunca trazer a possibilidade de financiamento, de acesso à conta bancária e a crédito pra população negra. Então, vou passar a voz pra eles, tá bom? Obrigada, gente. Oi, tem uma palestra aí? Esse vídeo é por último. Sim, esse PowerPoint aí. Coisas da tecnologia. Boa tarde, galera. Boa tarde. Muito bom. Bem, como a Maite falou, meu nome é Cláudio Nascimento, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, sou conselheiro do Porto Digital em Recife, não sei se todos conhecem aqui, enfim, já há 10 anos, eu venho trabalhando no Porto Digital e trabalhando todo o ecossistema lá em Recife e represento uma entidade chamada OASC, Open Agile Smart Cities, que é um gomerado de 25 países que discute tecnologias para as pessoas, não beijuais, galera. Então, contextualizando enquanto a minha apresentação sai, eu me identifico muito com essa coisa de cidade porque eu fui morador de periferia dos meus 5 aos 17 anos de idade e vivenciei muito essa coisa do que é morar em periferia, do que é ser negro em periferia, de que é ter sonho em periferia e tentar realizar esses sonhos. Não é fácil, não é, galera? Então, eu lembro que quando eu passei no vestibular minha mãe fez você passou no vestibular? Coitada, ela não tem culpa, ela foi educada dessa forma. Graças a Deus que esbarrou em mim, eu não passo isso para os meus filhos. Então, falando um pouco da minha atuação, eu também sou diretor de tecnologia da prefeitura de Olinda, cidade mais linda do Brasil. E, por sinal, eu estou trabalhando daqui o carnaval de lá, cara, que está pegando fogo já. Por favor, pode passar. Eu trouxe quatro slides para vocês porque quando a gente vem falar de temática de cidades inteligentes as pessoas falam muito de bits e bytes e isso me incomoda. Me incomoda como cidadão, me incomoda como entendimento. Como é que a gente vai ter esse diálogo? Parece até redundância, né? Diálogo inclusivo. Como é que a gente vai conversar com os nossos? Então, começou-se muito a discutir tecnologias macro e a gente esquece da base da pirâmide. Esse é o cuidado que nós devemos ter quando se fala de cidades inteligentes. Primeiro, não existe cidade burra. Existe gestão burra. Então, é muito difícil você falar de cidades com a participação de pessoas como de nós com uma coisa que foi pintada que eu digo que o Brasil se tornou um país muito de direitos e poucos deveres. Isso é uma participação difícil e um alinhamento difícil de se entender. Então, cá com meus botões quando eu entrei na gestão pública eu tenho um desafio. Eu digo que o meu desafio é tirar a gestão pública do século XVIII e trazê-la para o século XXI com a ajuda de vocês. E eu venho, eu vou mostrar para vocês alguns cases que eu venho fazendo na minha cidade e Brasil afora e mundo afora experiência que a gente está rodando aqui no Brasil que está tendo super êxito. Por favor. Eu gosto muito dessa tira. Quem é de tecnologia aqui, por favor. Todo mundo conhece MUM, né? Conhece? Vocês lembram dessa tira? Olha que louco. Essa tira de MUM aqui, ela é de 65. Ele já falava da banalização da computação. Que é o que nós vemos hoje. Todo mundo tem acesso a tudo. por outro lado, algumas coisas tão simples, né? A gente não consegue resolver. Difícil é fazer o fácil, né? A gente está agarrado com o celular e a gente não consegue se comunicar. Eu quero te ouvir. Não é isso. É muito difícil ainda. E se tratando de poder público e cidadão, beijo, querida. E se tratando de poder público e cidadão, pior ainda. Por favor, pode passar? Pode passar? Eu trago esses quatro exemplos aqui que eu acho que nem todo mundo aqui vivenciou isso. O mainframe, né? Eu digo que é como se você estivesse levando um quintastre hoje pra dentro do seu quarto. É o seu notebook, né? Depois veio aquelas máquinas, olivetes e a gente começou a inserir a tecnologia nos objetos do nosso dia a dia, né? E pasmem, muita gente pinta aí tecnologia como a tecnologia vai tomar o lugar do humano. a tecnologia vai tomar emprego. A tecnologia é isso, é isso. Galera, não viaja. Um humano vai apertar a porra do botão. Você tá qualificado pra apertar esse botão? Então não tenha medo de tecnologia. Vamos lá, pode passar. E aí a gente conseguiu essa excelência aqui na computação bíqua e não consegue destinar isso aqui. não conseguimos ganhar dinheiro com resíduos. Olha pra mim, gestor público, o que é que eu faço com isso? Então a ideia aqui com uma Maitê é provocar vocês a parar de pensar de bits e bytes. Temos que criar startups pra resolver problemas reais. Problema do nosso dia a dia. E eu vou mostrar pra vocês como. Pode passar. vocês têm que entender que a tecnologia é exatamente esse slide aí. Eu sei que muitos vão entender e outros não. Eu queria que sinceramente vocês levantassem a mão. Quem esquecesse isso aqui em casa voltaria pra pegar. Vamos ser honestos, tá? Quem esquecesse isso aqui em casa voltaria pra pegar. Pergunta. Morreram? A tecnologia tem que ser isso. Exatamente o que o celular é nosso. Pra complementar o que a gente vai fazer. O que vamos fazer. Não vai tomar o lugar de alguém, tomou o lugar de humano, tomou o emprego de alguém ou facilitou a sua vida. Então não viaje, galera. A tecnologia não vai tomar emprego. Ela vai facilitar a nossa vida. Por favor. Então aqui eu vou trazer pra vocês alguns cases que eu venho fazendo aí fora. Por favor, pode passar. Hackathon. Brasileiro tem uma síndrome de cachorro vira lata filho da mãe. E aí como eu não estava sendo escutado, primeiro, preto, periférico, que gordo, né? Chegar nos ambientes pra discutir soluções. Então o que é que eu fiz? Fiz conexões fora. Nós temos medo de conversar. Fiz conexões fora. Fiz esse Hackathon com cinco países simultâneo. Fui escutado pelo governo do estado. resultado dessas startups que saíram daqui hoje, uma está colocando seis soros em todo o Recife. Pode passar. Plano diretor da minha cidade. Você imagina convencer o gestor público a conversar com a periferia pra trabalhar o plano diretor. Mas se a gente se aprofundar, quem entende de cidade? É o gestor público que está atrás do birô? Ou quem consome a cidade que somos nós? Tudo é diálogo. Esse barbudo que você está vendo aqui é o diretor, é o secretário de Planejamento Urbano de Olinda. Eu mapeei as RPAs e fui discutir plano diretor da cidade nas RPAs com a população e não atrás do birô. Pode passar? Isso aqui é uma revisão do plano diretor de Olinda. Sabe quem são esses aí? Pessoas analfabetas da minha cidade e são moradores. Eles não têm o entendimento da leitura, mas eles sabem ouvir e podem ajudar muito a gestão pública. Dentro dessa plateia está o Ministério Público e IFAM, porque é patrimônio, então tem que estar o IFAM junto. Isso é real, foto real. Não é falácia, não é bits e bytes. A gente trata a cidade com ações como essa, chamando a população para o fronte. E aí? Vamos errar junto, vamos acertar junto, vamos conversar. Pode passar. Isso aqui, quem já foi Olinda aqui? Bem, vocês sabem a característica de Olinda, uma cidade muito fevescente, muito maluca, de que Olinda por si só se gere. Então, você tem vários clusters isolados de empreendedores. E eu, na gestão pública, criei isso aí, chamado ECOA, empreendedores criativos de Olinda e associados. Como eu toco maracatu, então eu tenho muitos amigos e a gente trocava muito ideias. Os caras, porra, Cláudio, a gestão pública não faz isso, não faz aquilo. Eu comecei a escutar, meus amigos. Cedia essa rua aí para eles, eles comercializam, trocam ideias, fazem novos experimentos, detalhe, 62% dessa galera aí já está formalizado, arrecadação para o município. Isso é cidade inteligente. Chega de bits e bytes, a gente tem que fazer ações como essa. escutar quem consome a cidade, por favor. Isso aqui foi a reunião que eu fiz no Rio Grande do Norte também, que é outro case massa. Hoje, para você ter ideia, a prefeitura tem um convênio com a universidade para validar as problemáticas da cidade com os alunos da escola, da universidade. Então, hoje é um convênio não oneroso, mas a meninada tem problemas reais para resolver. Não é só paper value. A gente tem que parar com essa coisa. E bacana que você faz paper resolvendo problemas reais. Vê que foda. Isso é muito bacana e disruptivo, já se usa tanto essa palavra disruptivo e é disruptivo. Por favor. Aqui é outro hackathon que eu fiz voltado, já que está a palavra da moda, IoT. O que é IoT? Vocês sabem quantas empresas ganham dinheiro para IoT no Brasil? É o silêncio mesmo, são duas. Se fala tanto, ah, porque IoT é o... dados vai ser o petróleo do futuro. Galera, não viaja. Isso aqui saiu soluções para resolver problemas reais da cidade. Pode passar. Detalhe, olha quanto eu gastei nessa premiação para resolver problemas sérios da cidade. Três mil reais. Aí chega aquelas grandes corporações, esse programa custa dois milhões, não é? Quem resolveu? Os próprios alunos que consomem a cidade. Por favor. isso aqui foi uma chamada muito bacana que aconteceu no sertão de Pernambuco, Petrolina. Para quem não... Alguém já ouviu falar de Petrolina? Você, né, aí? Petrolina hoje é um dos maiores polos de vinho do Brasil. Detalhe, o espumante, um bruto que eles fizeram lá, branco, está entre os cincos do mundo. Sertão de Pernambuco, galera. Sertão de Pernambuco, que muitas vezes a gente acha que é só deserto, que apartamento na orla do Rio custa cinco milhões. Isso é real. O prefeito lá fez essa chamada aí, depois de uma conversa. E aí, vamos chamar a população? Coisa simples, não doeu nada. Vamos discutir o futuro de Petrolina? Pode passar? E aí, foi quando o meu convencimento que eu estava na linha correta. Em 2016, com essas ações que eu faço aqui no Brasil, eu fui chamado, convidado pelo governo da Dinamarca para falar do que eu estava fazendo aqui. E olha a temática que aqui o mundo discute. Smart Cities, People First, pessoas de primeiro. Não é tecnologia, galera. Pessoas de primeiro. Vamos passar? E aí, por outra vertente que eu estou muito alinhado e gosto muito da Agenda 21 da ONU, a gente começou a discutir as ODS. Porque para mim, como negro periférico, se fosse falar de gêneros, a galera já vira ver esse negão e falar de negritude. Hoje eu falo das ODS, que somos mais bem recebidos quando a gente fala das ODS, porque é uma temática muito importante, global, mundial. Então, infelizmente, no Brasil ainda se discute pouco isso, mas isso é muito real. A gente perdeu a capacidade de pensar que saudade dos fóruns sociais que existiam no Sul. Hoje, quase, no ano passado, eu tive o privilégio de participar de cinco orçamentos participativos fora do país e todos eles que eu participei em uma palavra só. Essa iniciativa começou no Brasil e era muito lindo porque você saber que aquilo começou no teu país e é que a turma tinha esquecido no Brasil. Não se fala mais de OP. Hoje, toda a Europa fala de OP, galera. Converse, discute. Temos 700 mil euros para discutir aqui. Vamos discutir com a população. E a gente perdeu esse time. pode passar. E eu digo que aqui os mandamentos da cidade, quando a gente começar a entender isso por complexo, assim, fundo, eu acho que a gente vai se tornar pessoas melhores. Vamos... Se bem que isso já está acontecendo, eu acredito muito nisso. Fui mais, Fernanda. Eu acho que a gente está vivendo um momento disruptivo, essa fratura está exposta e a gente veio mostrar para que veio. Entendeu? Hoje, você, você, eu, nos ambientes que a gente... É triste. Eu faço parte pelo menos quatro iniciativas que de negro só tem eu. Fico triste porque eu costumo eu digo muito para a Maitê, eu digo que a gente tem que cuidar dos nossos. Temos que dar altivez aos nossos. E, cara, passa até... Os caras acham que eu não ralei nada, acham que... Ah, Cláudio, eu escutei uma vez de um cidadão que ele fez. Ah, você não é mais periférico, você toma vinho de um bom. E eu, sem subir, eu fiz isso. Isso te incomoda, né? Porque eu ocupo. Eu não discuto, eu só ocupo. E eu acho que a gente tem que começar a fazer isso. Não é discutir, é ocupar. Ocupar é mostrar para que veio, velho. Não tem essa. Ah, porque é o fim de periferia, vem da favela, não tem oportunidade. tem, velho. Faça. Não espera, não fica olhando para o lado, vai lá e faz. É isso que eu estou fazendo. Por favor. Eu acredito muito. Eu estudo física social, eu estou fascinado por isso. E adoro cidades. Né, Flávio? Flávio é um professor aí que é parceiro das antigas também. E a gente fica, sabe, tentando... Velho, eu digo que o meu papel aqui é de ativador. Eu só quero um pouco, eu quero ativar o senso de pertencimento que está aqui dentro, sabe, esquecido. E com ações como essa a gente consegue resgatar e ver as pessoas mudando, sabe? Aquele carinho que é o ladrão na cruz. Você fala para mil, mas não vai dizer ainda hoje estás comigo no paraíso. Por favor. Quanto à gestão pública, eu digo que a startup que desvendar isso aqui é o unicórnio que todo mundo no meio de startup fala. A visão hoje é essa. O azul é o ponto de vista do cidadão e não é diferente. E governo é o contrário. A gente tem que chegar a um entendimento. Eu falo isso porque eu também sou gestor público, galera, e não tenho vergonha de dizer isso. É falho. A gestão pública é falha. Entendeu? E é isso. A startup que desvendar isso vai ser o unicórnio brasileiro. E como diz outro amigo nosso, não é, Maitê? O João, do Fá.vela, e eu acredito também, creio que a Maitê também, que o próximo unicórnio disruptivo do mundo vai a partir de uma periferia. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Por favor, pode passar. E aí é um cara que eu estudo muito, adoro esse cara. E, por favor, quem quiser entender de cidade, ouça os velhinhos. Eu estou degustando demais esse cara porque me dá uma força incrível. eu gosto muito do conceito dele de cidades. É engraçado que eu não tenho esse conceito de smart city, eu tenho um conceito de open city. Cidade tem que ser aberta. É para a gente. Vamos discutir a cidade, vamos ocupar, vamos fazer as coisas. Por favor. E aí, como o tempo é muito curto, não é, Maitê? Não sei se eu fui dele. Essa é a frase de um cara daqui de São Paulo que morou muito tempo em São Francisco. É meu sócio na Catalyze, esse cara daqui. A gente montou essa plataforma que eu chamo de Tecnologias Cívicas. Marcos é meu sócio, ele tem essa frase belíssima e é isso que eu acredito, é isso que eu acho que a gente vai conseguir mudar. Chega de bits e bytes, galera. Eu sei que a gente está numa feira de tecnologia, uma puta feira, mas não existe feira de tecnologias sem a participação humana. Não existe Big Data se não tiver a participação humana. Eu até brinco com meus amigos que indolatram Big Data, que eles falam que dados é tudo. Eu digo, ok, imagina uma bomba de nêutron caindo aqui, morrendo todo mundo. Quem vai gerar esses dados? Será que os dados são mais importantes ou são as pessoas? Então, galera, aqui fica aí essa mensagem que não é difícil fazer as coisas. Se eu fosse escutar o que eu escutei na favela onde eu morei, que eu era metidinho a rico porque pensava diferente, favelado sofre bullying também, tá, galera? Não pense que não. Favelado sofre bullying, né? E sofri muito com isso. Ah, o cara favelado quer sufar, o cara favelado quer estudar em escola federal, o cara... Ah, velho, não canaliza essa porra. Ocupa, ocupa e ocupa. Obrigado. Estão funcionando? Alô, 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 alô? Alô? Help, meninas! Alô? Estão me ouvindo agora, estão, né? O Cláudio, ele é uma inspiração. Eu tenho o grande privilégio e o prazer de tê-lo por perto. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar o porquê que eu falo isso pra vocês. E o quanto que pensar em pessoas é extremamente importante dentro de um processo de criação, né? A gente pensa muito na tecnologia, nossa, o que que eu vou usar? Eu vou usar o Big Data, eu vou usar, sei lá, um e-commerce, eu vou vender como, eu vou fazer, mas muitas vezes a gente deixa de pensar nas pessoas, né? A gente deixa de olhar o quanto que aquilo vai contribuir pro desenvolvimento das pessoas. E eu acho que o grande desafio nosso hoje é desenvolver coisas disruptivas, ou seja, coisas que saiam de um padrão, que consigam trazer pra nós uma possibilidade de visão diferente do que a gente tá acostumado, mas que também traga um propósito em cima disso. E aí é onde que eu trago a Fernanda, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, que é justamente olhar pra um propósito, ver uma necessidade, uma dor que tenha uma população específica e trazer soluções pra essa população. Então, a Fernanda, agora eu vou dar a palavra pra ela, ela vai se apresentar e aí eu quero que mais depois a gente consiga fazer perguntas, galera. Vão pensando aí em perguntas que a gente possa fazer pra todo mundo, tá bom? Fica bom. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou cofundadora da startup chamada Conta Black e a Conta Black ela é uma fintech e daí eu gostaria de fazer um convite pra vocês participarem, um convitinho rápido. Quem acha que eu, como tenho cara de uma pessoa que dirige uma fintech, gostaria que alguém levantasse o que eu sou? Quem acha que sim? Legal, eu sou head da Conta Black, sou da área de comunicação, uma das fundadoras. Pra quem levantou a mão e falou que acha que eu tenho cara de uma pessoa que dirige uma fintech, eu gostaria de fazer um convite. Um pouquinho mais à frente, tem um stand, acho que com mais ou menos umas 30, 40 fintechs e eu gostaria que vocês procurassem alguém com o meu genótipo, que, obviamente, a gente não vai achar. Bom, eu vou, a Maite e o Cláudio, eles vieram, eles falaram um pouquinho sobre dois assuntos que eu gosto bastante. A primeira é conexão, a segunda são pessoas e as dores por volta de tudo isso. Então, eu vou explicar pra vocês um pouquinho como que surgiu o conceito do que é a Conta Black hoje. Pode passar, por favor? Bom, a Conta Black, ela surgiu através do, de pensar um pouquinho fora da zona de conforto, né? Então, quando eu fiz o convite pra que vocês conhecessem outras fintechs e procurassem o meu estereótipo ou o estereótipo dos meus sócios que são todos negros, foi exatamente isso. Nós saímos da nossa zona de conforto pra tratar um problema e uma dor que nós já conhecemos muito bem. E daí a gente percebe que sair da zona de conforto nem sempre é uma coisa confortável, né? Sair da zona de conforto é um pouco desconfortante. E dentro desse processo de criação da Conta Black, a gente estudou muito esse público, todas as suas dores e fomos a fundo disso. E no decorrer desse estudo, a gente sempre é pego saindo dessa zona de conforto. A Conta Black, ela é um bebê, ela tem três meses e cada dia que a gente levanta pra ir trabalhar, a gente descobre uma nova dor, uma nova coisa que faz a gente sair das zonas de conforto. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos estudos que nós fizemos pra que vocês entendam cada vez mais quem é o nosso público. Então, a primeira coisa que quando nós pensamos em criar a Conta Black foi pensando nos desbancarizados. 2018, 2017, a gente pensa, nossa, existem pessoas desbancarizadas? Sim, existe uma população latente, enorme, que cresce a cada dia, tem algumas motivações diferentes, mas existem muitos desbancarizados. E a gente precisava entender quem são essas pessoas, porque normalmente a gente acha que desbancarizado é a pessoa que está lá no sertão, com os nossos vieses inconscientes, com os nossos estereótipos tão carregados, a gente acha que as pessoas são aquelas do sertão que não tem acesso a crédito, não compram nada, essas são as desbancarizadas. E não, saindo da nossa zona de conforto, o que nós descobrimos? 11% da classe alta é desbancarizada. Lógico que ela é desbancarizada por opção, então ela está cansada desse modelo bancário tradicional e ela opta simplesmente por não utilizar os bancos. Depois, 48% está na classe média e 37% está na classe C, D e E, que é o nosso grande público que a conta Black atua. E daí, como a gente está falando aqui de pessoas, quando aprofundamos o estudo, o que a gente descobre, o que não era uma surpresa, que 54%, 53,7% dos desbancarizados são negros, ou seja, todos aqueles desbancarizados que não são por opção, então é porque não tiver, não tem acesso a banco, a esse tipo de mecanismos de sistema, eles, por coincidência ou não, eles são negros. Então, essa foi aí, mais uma vez que nós saímos da nossa zona de conforto. Bom, quem são essas pessoas? Elas são 110 milhões de afrodescendentes, que são pessoas que são desbancarizadas, 80%, eles acenderam a nova classe média, considerando os programas de fomento de governo e ações afirmativas, e considerando que o Brasil é o segundo país com mais negros fora da África, não era muita surpresa a gente encontrar esse tipo de pessoa entre os desbancarizados. E daí, estudando um pouquinho mais a fundo, por que essas pessoas realmente são desbancarizadas, nós descobrimos três fatores importantes. Então, o primeiro deles é, eles têm uma demanda por crédito não atendida, que são aqueles chamados vieses inconscientes. A pessoa, ela tem o que eles chamam de cadastro positivo, então, não tem uma restrição à SPC Serasa, tem renda, no entanto, elas não têm acesso a crédito, então, elas não conseguem um empréstimo no banco como pessoa física, não conseguem um investimento para as suas empresas, então, essas pessoas, elas, se elas estão guardando o dinheiro delas dentro do banco e não está servindo para nada, o que elas optam por fazer? Vou cancelar essa conta e vou transacionar em dinheiro, que é a forma mais fácil e que, pelo menos, eu não vou ter trabalho nem ficar pagando taxas. depois, essas outro tipo de pessoas que são desbancarizadas e negras, elas encontram aquele famoso desafio da porta giratória, né? Então, quando elas vão abrir a conta ou quando elas precisam ir até uma agência bancária, o que acontece? Elas são pegas por aqueles vieses inconscientes. são os bancos, eles não têm nenhuma comunicação específica voltada para essa população e daí eu faço novamente o convite. Vamos lá nas fintechs e eu quero que vocês achem na comunicação dessas fintechs pessoas negras consumindo. Logicamente que a gente não vai achar, mas eu não quero dar a resposta, eu prefiro que vocês descubram com seus próprios olhos. depois, quando elas chegam no banco, aquela famosa porta giratória que entrava tudo e às vezes ele nem tem nenhum problema, não está com nenhum metal, mas ele é impedido de alguma forma de entrar nesse banco e daí ele entende, ah, se eu estou com esse problema é porque esse banco não é para mim mesmo, então eu vou fechar minha conta e vou transacionar em dinheiro. E o último perfil são pessoas que adentram esse sistema bancário, no entanto, eles percebem aquele preconceito à moda brasileira, sabe? Aquele preconceito, ah, tem alguém me olhando torto, tem alguém aqui me perseguindo, eu trago os documentos, mostro que tem que tem o potencial de comprar, no entanto, eu não consigo crédito, então essas pessoas, mais um grupo que decide, se eu não estou conseguindo ser atendido pelo banco, vou fechar minha conta e vou seguir em frente. estão pensando pensando em tudo isso, Maitê e Cláudio falaram muito bem sobre isso, o que nós resolvemos para ajudar nessa dor? Vamos utilizar a criatividade, então hoje para eu abrir um banco, eu vou precisar de muito dinheiro, não é? Então hoje um banco dos falidinhos, ele custa em média 40, 40, 80 milhões de reais, uma startup ninguém consegue começar assim, principalmente uma startup gerenciada por pessoas negras, se a gente for olhar nos processos de aceleração em investimento, pouquíssimos negros investidos logo de cara a gente vai encontrar, e acho importante o trabalho que a Maitê desenvolve exatamente para desmistificar e trazer para os investidores essa visão diferenciada de que sim, nós podemos ser criativos, sim, existe um público que necessita da nossa demanda e sim, nós vamos ter competência para desenvolver esses negócios. Então, utilizando essa criatividade, nós criamos a Fintech, que é a conta Black, que é uma conta digital de protagonismo negro, é uma conta digital que não é restrita o uso somente para negros, mas é de protagonismo negro. Então, nós sabemos que 90% do nosso público em geral será negro, mas está aberto para qualquer um que queira abrir uma conta conosco. Então, basicamente, que tipo de serviço a conta Black oferece para os participantes? Sistema de pagamento com cartão de crédito, recebimento de boletos, então, ele pode fazer a transação utilizando o boleto. Entre os nossos correntistas, a gente tem muito empreendedores, então, eles necessitam desse tipo de ferramenta. Investimentos, os investimentos, eles serão comunicados de uma forma muito acessível, então, de uma forma que fique fácil para qualquer um entender, ah, eu posso investir. depois, getways de pagamento, que seriam as maquininhas, crédito imobiliário, crédito com garantia imobiliária, e empréstimo, que seriam microcréditos. Às vezes, o que impede essas pequenas empresas de crescer são valores irrisórios. O Claudio mostrou aqui um hackathon que ele premiava com 3 mil reais, e as pessoas conseguiram desenvolver uma solução incrível. E para as empresas gerenciadas por negros, é exatamente essa mesma lógica. Às vezes, com tão pouco, a gente consegue fazer muito. Depois, a conta Black, ela é uma conta 100% online, então, a transação, ela é feita através da internet, numa plataforma, permite transferência entre as contas Blacks num custo bem abaixo do custo bancário. Hoje, a gente sabe que um TED custa por conta de R$ 9,90. A gente consegue transferir entre as contas Blacks por R$ 1,50, em média o valor. Permite o saque, então, tem um cartãozinho da bandeira Visa, que permite o saque em banco 24 horas, e permite o uso desse mesmo cartão aqui no Brasil e no mundo. Porque nós não somos pouca porcaria, a gente quer internacionalizar o negócio, então, dá para utilizar tanto aqui no Brasil quanto fora. E o que que permite a autonomia desse correntista? Bom, em resumo, a conta Black, ela traz soluções para a pessoa física, para a pessoa jurídica, trazendo soluções de pagamento e recebimento para essas pessoas, promovendo a inclusão bancária, e para além disso, nós promovemos a educação financeira. Então, a educação financeira é um dos mecanismos que nós utilizamos para fornecer crédito. então, a pessoa só vai conseguir ter acesso a crédito depois que ela estiver capacitada. Em resumo, gente, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser fazer um convite, crítica, dúvida, sugestão, o contato da conta Black, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou Red de Comunicação e Parcerias, então, o nosso, meu e-mail é falecom arroba conta Black ponto com ponto BR e eu gostaria de finalizar com uma frase muito importante, uma frase que resume muito aquele comecinho da história, aqueles, todos os convites que eu fiz para vocês e ela fala assim, quando alguém julgar o seu caminho, peça que eles calcem os seus sapatos. Então, a conta Black é um sapato gigantesco que a gente convida que todos calcem, que sintem as dores e as delícias e muito obrigada, muito obrigada Maitê pelo convite, obrigada, gente. Ao invés do sapato rolo emprestar esse cartão, a gente já vai gastar, pode ser? Gente, a gente tem um tempinho para duas perguntas, vou pedir para ser breve e depois no final a gente vai fazer uma atividade aqui. Alguém quer perguntar? Para o Cláudio, para... Boa tarde, meu nome é Débora, hoje eu trabalho em uma empresa que tem soluções para cidades inteligentes, então eu queria fazer uma pergunta específica para o Cláudio, que é, o que você vê hoje como os principais desafios para a gente realmente ter cidades inteligentes, porque de tudo que a gente está vendo aqui, tecnologia não é um problema, está mais na gestão ou no conhecimento das pessoas que não estão conseguindo aproveitar em aplicar essa tecnologia para cidades inteligentes. Eu vou pedir para ele fazer a segunda pergunta e aí ele já responde e conforme for a outra pergunta a gente já responde, tá? Minha pergunta também é para o Cláudio e em relação ao desenvolvimento de cidades inteligentes, o empreendedorismo ele parte muito da questão da gente, além de atender uma necessidade, ter lucro com isso e a gente vê o poder público como o que deveria atender a todos e o sistema burocrático ele embarreira demais isso. Como a gente consegue conectar startups, o mundo executivo com o poder público levando em consideração o aspecto burocrático de você poder prestar serviço para o poder público? Tá, obrigado. Primeiro, desculpe seu nome porque, Débora, respondendo a pergunta da Débora, Débora, é o seguinte, eu vou te falar como o Cláudio, tá? Eu vou te falar como gestor público enfim, uma coisa que a dificuldade maior que nós temos e desse entendimento isso Cláudio e eu sinto isso nesses seis anos que eu venho debatendo isso Brasil afora, primeiro, a nossa política ela não é de continuidade, então entra o gestor, acaba toda a história daquele gestor que estava tentando fazer algo, primeiro foi a gente mapear tudo isso porque infelizmente a política ainda é muito forte e o cara não quer levar aquela ação que a Fernanda fez porque vai beneficiar a Fernanda, ele não entende que aquilo ali é uma coisa comum para tratar o futuro daquele município, daquela cidade, enfim, então essa é uma bronca, por isso que nós como redes criamos uma iniciativa para cada cidade que for filiar, se a rede está linkada a uma ICT que pode ser uma academia ou um IF porque como as pessoas não perpetuam nos lugares mudou a gestão a universidade está lá olha, nós estamos com esse projeto para a cidade quantas empresas é a mesma coisa então o nosso desafio é esse diálogo porque não chega para a gente como gestor público eu estava falando logo cedo aqui a distância que tem entre academia e o poder público gente a galera está lá pensando cidades inteligentes na academia no mesmo município tem um campo da universidade e não chega para conversar digo a vaidade dos dois lados do poder público que está lá na sua batuta que não quer soltar a sua caneta e da academia também então o papel da rede é conectar esses atores eu digo que é um imã ao contrário a gente não consegue e daí quando pinta essas coisas e soluções que era eu que veia empresas brasileiras com soluções quem entende nossos problemas somos nós brasileiros não adianta essas corporações virem com coisa já pronta software de prateleira que não vai resolver eu quero que tenha mais empresas ah Cláudio não existe diálogo realmente é difícil porque o gestor público ainda não sabe o que é isso entendeu para você ter ideia dos 5.570 municípios para quem é empreendedor fica aí a dica dos 5.570 municípios nem 5% existe política de inovação e empreendedorismo isso é muito sério para a gente alimentar ou trabalhar alguma coisa sabe em massa está muito longe ainda está muito aquém por outro lado a gente tem experimentos vocês viram aí o que eu mostrei para vocês em Olinda em Recife que se repliquem é o mesmo pai e a mesma mãe que é 866 que tudo é regido na lei 866 entendeu e a gente tem e assim é muita coisa para se fazer entendeu eu acho que já está respondendo um pouco a tua pergunta por outro lado há uma distância cadê os projetos as prefeituras não tem que faça projetos legais cadê os projetos da academia olha eu quero fazer esse projeto aqui com vocês vai viabilizar isso não tem diálogo e quando pinta algum projeto é aquele projeto com valores Flávia é testemunha disso não é Flávia que tenta tanto lá em Campinas as coisas entendeu chega aqueles projetos com preço absurdo aí os caras querem fazer o MVP dentro da prefeitura mas para a prefeitura pagar a prefeitura não tem dinheiro cara entendeu o dinheiro está na união agora se a gente vai criar isso juntos e ali vamos construir entendeu então fica a dica para quem quer empreender com cidades o desafio é muita coisa tem muita coisa para se fazer por outro lado tem que ter esse diálogo e aí eu quando quando eu tinha startup né eu geralmente quando eu ia fazer alguma coisa com o governo não me interessava o governo me pagar não eu queria uma taxada de capacidade técnica alguém sabe o que é isso aqui tem empreendedores aqui que sabem o que é uma taxada de capacidade técnica para mim o que servia era isso porque me chancelava que meu produto estava ok e que eu podia replicar ele em outro município e ganhei dinheiro com isso eu estava falando para você hoje né então tem muito disso tu está entendendo então como é que é essa abordagem como é que a gente vai entender então será que o que eu rodo em Olinda vai dar bem em São Paulo não vai dar bem no Rio não eu tenho que entender o problema local então a gente tem que trabalhar essas coisas minha prefeitura pagava totos 25 mil mês entrou uns auditores fiscais novos lá na prefeitura eu não sou programador só tive uma conversa com os caras que eu disse que eu sou evangelizador vocês ouviram falar no pentarro né Flávio os caras não aí tinha um professor de matemática que disse eu sei o que é pentarro vamos cruzar dados aumentei a arrecadação no município 16% custo zero então tem várias coisas que a gente pode fazer e cabe isso para as startups para quem está querendo fornecer ou tentar fazer alguma coisa que realmente vá beneficiar e trazer de fato a gestão pública do século XVIII para o século XXI estou torcendo para isso e com a ajuda de vocês agora o diálogo tem que existir não vai funcionar essa distância entendeu deu para ok velho obrigado gente infelizmente o painel vai se encerrar agora no entanto existe uma forma da gente fazer a participação de todo mundo aqui e eu vou falar um pouquinho pode baixar pode baixar aí o ano passado eu estive aqui e por uma oportunidade eu adicionei na cara de pau o Cláudio Nascimento ele aceita tá gente eu adicionei no Facebook o Cláudio Nascimento e numa conversa explicando um pouco sobre Black Rocks ele falou cara vem eu vou estar em São Paulo vou estar na Campus Party vem pra cá que a gente vai conversar e eu falei meu que loucura né vou chegar no lugar sem cadastro sem nada e falou vem que eu vou te colocar pra dentro nisso ele me deu uma pulseirinha VIP entrei em todos os espaços me senti o máximo e eu tava com uma amiga Iana aqui e a gente começou a explorar o espaço né e aí a gente falou putz Iana pensa que legal a gente ocupar um palco já pensou vamos fazer o palco tava vazio a gente meu vamos ocupar e as duas sentaram e o Cláudio tirou a foto ele não vai lá vai lá vamos brincar vamos fazer de conta e aí gente esse ano tô eu aqui mediando um palco quem diria que eu estaria mediando um palco dentro da Campus Party então agora eu vou pedir pra todo mundo vir aqui no palco pra gente tirar uma foto pra quem sabe o ano que vem vocês estejam aqui mediando outros painéis fazendo outras atividades ocupando esse espaço vocês aceitam? alguém me ajuda a tirar isso aqui? bora? boa bora? Obrigado.